Aê, meu copinho, meu copinho, invento a malvação Aê, 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 meu copinho, invento a malvação O capítulo, o capítulo, é o meu pastor. O capítulo, o capítulo. O capítulo, o capítulo, o capítulo, é o meu pastor. O capítulo, o capítulo, o capítulo. O capítulo, o capítulo, o capítulo. 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 O capítulo. O capítulo. O capítulo, o capítulo. Obrigado.